o que é Mauro aqui? é para que? é para trabalhar meu senhor? não, é que eu queria dar esse... essa relíquia aí de presente aí ah, então Mauro sou eu Mauro é você? é tem certeza? absoluto meu patrão muito obrigado viu ei, o que é isso aí? o que é isso aí mano? se meta não, é para ele a cachaça que ele vai me dar aqui é, vai dar a bolinha foi? a cachaça não, então, você vai dar a cachaça a bolinha? pois, a bolinha não, a Mauro a Mauro? a Mauro? a Mauro sou eu homem mas homem, me dê para cá que ele deu na minha mão é, bolinha, você não... você está inventando mentira por causa da cachaça a bolinha não, homem, ele me deu na minha mão então me dê para cá homem não, pelo amor de Deus homem pronto, então vamos fazer o seguinte o que? vamos rachar no meio pronto, vamos bora melito para a casa né? melito para a casa eu vou tomar a minha que o meu... o melito é essa de baixo essa de cima é a cima que cachorrada é essa? para que é cachaça? é uma chuva eu tomo mais eu não amo porque Also só